O cofre, eu fiz um cofre aqui ó Qual que é essa do carro? A polícia civil, hoje, defavorou uma operação Com base nas informações que a gente vai obtendo Com registros de tráfico de incidentes Numa, num desses inquéritos Nós identificamos mais três alvos E hoje nós declaramos a busca e apreensão Na casa desses indivíduos Sustentamos o apoio do BAEP e da Polícia Militar Daqui, de Ilhabela, que colabora muito também com a Polícia Civil E a gente troca muita informação E nós fomos nessas três casas Desses alvos que nós tínhamos dentro da nossa investigação E numa delas nós encontramos uma grande quantidade de cocaína Maconha, pasta de cocaína E o apoio do BAEP foi fundamental Porque esse interpiscente estava muito bem escondido E que se não fosse o cachorro Nós não teríamos logrado êxito na operação Porque foi com o confarejador que nós conseguimos localizar Essa grande quantidade de droga E é um grande avanço da Polícia Contra o tráfico de interpiscente Hoje a Polícia Civil, a Polícia Militar e o BAEP Fizeram um trabalho muito bom As polícias estão de parabéns E quem ganha a Polícia é a sociedade aqui da cidade de Ilhabela E quem ganha a Polícia Militar e a Polícia Militar